E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para trazer o caso do Maníaco do Parque, Francisco Assis Pereira. Acabou de sair aí o filme na Prime Video do Maníaco do Parque, né, uma adaptação aí do que aconteceu no caso real. Eu já assisti lá pra vocês também no final do vídeo o que eu achei sobre a adaptação, mas eu procurei mais sobre o caso do Maníaco do Parque pra poder trazer pra vocês. Quando isso aconteceu, eu era muito novinha, eu não tenho lembrança nenhuma desse caso, gente. Claro que eu já tinha ouvido falar, mas na época que aconteceu, eu era muito nova, então eu nem prestei atenção nisso, nem prestava atenção nessas coisas, né? Então, minha mãe também não deixava eu assistir esse tipo de coisa quando acontecia. Então, fiquei a par muito desse acontecimento na época que aconteceu. Na época eu tinha quatro aninhos de idade, então não teria nem como eu ficar sabendo do que aconteceu no Maníaco do Parque. É meio assustador pensar nesse caso como um todo do que aconteceu. Então, agora eu vou contar um pouquinho sobre o caso do Maníaco do Parque ou Chico Estrela. Francisco de Alcice Pereira, nascido no dia 29 de novembro de 1967, ele ficou conhecido pelo Brasil inteiro no ano de 1998 como o Maníaco do Parque. Ele foi preso acusado por homicídio triplamente qualificado, atentado ao pudor e ocultação de cadáver, onde ele matou 11 mulheres. Ele pegou uma pena de 268 anos, mas como aqui no Brasil a gente não tem pena de morte e o máximo que uma pessoa pode permanecer em uma prisão é de 30 anos, pode ser que Francisco seja solto em novembro de 2028. Então, tá muito pertinho dele ser solto daqui a quatro anos. Esse cara maluco pode ser solto. Ele estrupou e matou ao menos sete mulheres e tentou assassinar outras nove. Ele confessou 11 assassinatos e 23 ataques. Os crimes de Francisco, ou conhecido pela sua comunidade como Chico Estrela, ocorriam no Parque do Estado, situado na zona sudeste de São Paulo, o lugar onde foram encontrados os corpos de suas vítimas. O passado de Francisco chega até a soar muito sombrio. Passou por diversos abusos sexuais quando era mais novo, por sua tia de parte materna. Já adulto, ele diz ter sido seduzido por um dos seus patrões. A gente dos crimes, ele viveu por mais de um ano com uma travesti chamada Tainá, onde ela alegou que sofria muito nas mãos de Francisco. Constantemente, ela levava socos no estômago e tapas na cara, da mesma forma que algumas sobreviventes relatavam que ele fazia com elas na hora dos ataques. Na época dos homicídios, Francisco trabalhava como motoboy em uma empresa muito próxima à delegacia que investigou os crimes cometidos por ele. O proprietário disse que antes da polícia chegar até o local, quando descobriram que era ele, ele deixou uma carta de demissão, pedindo desculpa por tudo que iria rolar a partir dali. Francisco tinha habilidade de convencimento, assim tornando mais fácil de chegar nas vítimas. Ele abordava as vítimas com uma promessa de participação na propaganda de uma empresa de cosméticos. Ele disse que costumava chegar em mulheres com olhares mais tristes e cabeças baixas, a qual ele achava que seria muito mais fácil o poder de persuasão dele. Em meio às investigações, o proprietário da empresa onde Francisco trabalhava, ele disse que encontrou um osso de uma costela bovina junto a um RG e foi aonde ele fez a ligação para a polícia. E foi aonde a polícia ligou com o primeiro crime de Francisco, Selma Ferreira Queiroz. Francisco fez uma fuga para o sul do Brasil, mas ele acabou sendo pego. Assim, ele confessou os crimes e indicou a localização exata de onde estavam os corpos. Assim que ele entrou no parque, ele sabia exatamente onde estavam os corpos, como se ele tivesse demarcado aquilo há muito tempo. E realmente impressionou as autoridades, foi que como um cara sem uma arma, conseguiu convencer essas meninas, essas mulheres a entrarem em um parque, no meio do matagal, para fazer sessão de fotos, com uma promessa de algo que nunca iria acontecer. E o mais bizarro é que hoje em dia ele é recordista em receber cartas dentro da prisão. Mulheres, vocês estão loucas da cabeça? Só pode, né? Impossível. Ele chegou a casar com uma fã, não durou muito tempo, porque ela disse que ele era uma pessoa muito estranha. Ele tinha uns papos estranhos, tinha uma personalidade muito estranha que deixava ela em pânico. Amiga, você casou com um maníaco. Você quer o quê? No interrogatório, o maníaco disse que a convencê-las era super fácil. Ela estava a falar aquilo que elas gostariam de escutar. A cobriam com elogios, se identificava como caça-talentos, oferecia um cachê bem alto e a convidavam para fazer uma sessão de fotos. Ainda falava para elas que era uma oportunidade única, que elas não poderiam deixar passar, porque aquilo ali poderia ser o momento de maior sucesso da carreira delas. As vítimas do maníaco do parque foram Patrícia Gonçalves Marinho, 24 anos de idade, ela era vendedora, desapareceu em 17 de abril de 1994 e o seu corpo foi encontrado em 28 de julho de 1998. É uma ferreira queiroz, de 17 anos, era estudante, desapareceu em 3 de julho de 1998 e seu corpo foi encontrado 4 de julho de 1998. Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, também era vendedora, desapareceu em 9 de janeiro de 1998 e seu corpo foi encontrado em 16 de julho de 1998. Isadora Frankel, de 19 anos, também estudante, desapareceu em 10 de fevereiro de 1998 e seu corpo foi encontrado em 16 de julho do mesmo ano. Rosa Alves Neta, 21 anos, ela era telefonista, desapareceu em 10 de fevereiro de 1998 e seu corpo foi encontrado em 8 de agosto de 1998. E também foram encontrados mais dois corpos cuja identidade não foram encontradas. E esses corpos foram encontrados entre janeiro e agosto de 1998. Francisco chegou a ser dado como morto dentro da prisão quando aconteceu uma rebelião no ano 2000, mas após uma série de desencontros, a direção da delegacia confirmou que o motoboy foi jurado de morte pelos presos, mas que sim, ele ainda estava vivo. Depois de ficarmos sabendo que daqui a 4 anos, infelizmente, Francisco pode ser solto, o procurador Edilson Bonfim disse que se ele não for monitorado 24 horas por dia, isso não poderia acontecer. Porque ele vai acabar cometendo esses crimes de novo e ele é uma pessoa que não tem a sanidade mental boa pra poder retornar à sociedade. Se o cara pega 286 anos e daqui 30 anos ele tá solto, pelo amor de Deus, muda Brasil. E agora comentando bem rapidamente o que eu achei sobre o filme do caso do Francisco, o caso do Maníaco do Parque, eu achei uma adaptação muito boa, porém não retrata nem 1% do que realmente o Francisco fez. Mas dá pra ter uma ideia. A gente sabe, é uma adaptação, não é coisa real. Então eles podem colocar coisas, tirar coisas. Eu gostei muito da jornalista, a Helena, que está investigando. Eu achei que foi uma parte muito importante porque ela foi uma pessoa que escutou 100% as mulheres. Como o Maníaco atacava mulheres, foi muito importante ter ela ali na investigação pra ela poder dar voz a essas mulheres. Porque a gente sabe que o jornalismo é algo muito machista, pelo menos nessa época em que aconteceu os crimes. Então eu acho que dar voz pra ela foi muito legal. E o ator também que fez o Francisco, eu achei que ele interpretou muito bem, sabe? Você sente o negócio ali, sabe? E teve momentos assim que ele atacava as mulheres e eu ficava, meu Deus, parece que é realmente tudo que está acontecendo, sabe? Te dá aquela angústia, aquele nervosismo. Eu achei uma adaptação muito boa. Claro que não é nem 10% de tudo que aconteceu, né? Porque a gente sabe que a polícia foi bem negligente em vários momentos. Mas dá pra ter uma base aí, uma ideia de como tudo aconteceu. Eu gostaria de saber mais como que as pessoas sentiram em relação a isso na época, sabe? Porque imagina, do nada assim, tem o Maníaco atacando as mulheres, as mulheres estão sendo mortas. Nossa, eu acho que muitas pessoas ficaram muito desesperadas com tudo isso acontecendo e sem poder fazer nada. Mas em resumo é isso, o que vocês acham de daqui a quatro anos é ele estar solto na nossa sociedade e convivendo com a gente. Só é que isso ia me parar na rua. Eu tenho medo. Ai, meu Deus. Eu acho que ele não deveria, não. Como eu falei pra vocês, já sabem que foi ele que cometeu o crime, ele confessou, ele que é horrível. Então, pena de morte pra ele. Mas me conta aqui embaixo se vocês assistiram o filme, o que vocês acharam, o que aconteceu com vocês na época desse Maníaco do Parque, se vocês estavam acompanhando tudo o que aconteceu. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar um like pra mim, que me ajuda muito na divulgação desse canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!